Elon Musk e outros bilionários planejam salvar a Terra com filhos geneticamente evoluídos. Biopods são uma solução para o cultivo de plantas em Marte, na Lua e em outros mundos. Bicicleta movida a hidrogênio conta com autonomia de 150 quilômetros. Segundo o criador do Gmail, uma inteligência artificial pode substituir o Google em dois anos. Moto Elétrica Transformer é lançada no Canadá. MIT revoluciona transformando qualquer superfície em fonte de energia. Os robôs-aranha do Japão podem em breve invadir os esgotos para enfrentar a escassez de mão de obra. Estas são as novidades das novas tecnologias que estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já se inscreve porque nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para colonizar outros planetas, uma quantidade enorme de recursos seria necessária. Entre elas, a possibilidade de cultivar plantas em condições inóspitas. Com o interesse crescente em explorar outros planetas como Marte, a Interstellar Lab desenvolveu os biopodes que podem ajudar plantas a sobreviverem neste tipo de condição e permitir que exploradores consigam permanecer no planeta vermelho. A empresa está desenvolvendo um protótipo de uma cápsula autônoma para a órbita baixa da Terra, que será instalada na NASA em Cabo Canaveral em junho de 2023. E eles estão trabalhando com várias agências espaciais em um módulo inflável para a Estação Espacial Internacional. A longo prazo, a companhia espera tornar os seus biopodes parte de um habitat autossustentável na Lua ou em Marte. As plantas em crescimento serão conectadas às cápsulas semelhantes às que abrigam alojamentos e instalações de processamento de resíduos, e elas serão unidas por um conector central. Mas antes disso, após provas de conceito no deserto de Mojave, a Interstellar Lab precisa descobrir como tornar a sua tecnologia leve, resiliente e confiável o suficiente para o vácuo espacial. Ao fazer isso, espera-se que a empresa encontre maneiras de melhorar as coisas também aqui na superfície da Terra, como ferramentas mais eficientes para eliminar o gás carbônico do ar ou tratar águas residuais. Segundo a empresa, todo o propósito da exploração espacial é, na verdade, nos ajudar a viver de maneira mais sustentável aqui na Terra. Barbara Belvise, CEO da Interstellar Lab, diz que a empresa dela, fundada em 2018, visa criar as condições climáticas e atmosféricas perfeitas para a vida, seja na Terra, na órbita do nosso planeta ou na superfície de outros mundos. Segundo ela, não trata-se apenas de apoiar o objetivo bilionário de se tornar uma espécie multiplanetária, mas é também melhorar as coisas aqui na Terra. A versão terrestre do biopode da Interstellar Lab consiste em uma base composta como o casco de um barco, preenchida com equipamentos eletrônicos e hidráulicos para controle do ambiente. No interior, estão instalados vários equipamentos hidropônicos ou aquapônicos para o cultivo de plantas sem solo. Os biopodes reciclam a água e a luz solar é filtrada através da membrana transparente. Um spray de fertilizante líquido, adaptado às plantas específicas que estão sendo cultivadas, fornece os nutrientes. Um algoritmo monitora tudo e ajusta as condições para otimizar o crescimento das plantas. A empresa afirma que os seus biopodes podem reduzir o uso da água em 98%, além de ser possível reduzir a necessidade de energia. O casal de jovens bilionários Simone e Malcolm Collins são pais de três filhos, Thorsten, Octavian e Titan Victus. Todos os três fazem parte de um experimento audacioso. De acordo com os cálculos de seus pais, se cada um de seus descendentes tiver oito filhos por apenas 11 gerações, a linhagem Collins acabará superando a população humana atual. Malcolm e sua esposa são pronatalistas, um silencioso, mas crescente movimento no mundo da alta tecnologia e do capital financeiro. Pessoas como os Collins temem que a queda nas taxas de natalidade nos países desenvolvidos como Estados Unidos e a maior parte da Europa leve à extinção de culturas, ao colapso das economias e, por fim, o colapso total da civilização. Buscas sobre colapso populacional no Google dispararam depois que Elon Musk continuou a levantar a questão depois de ele ter gêmeos com uma de suas funcionárias. Enquanto isso, uma série de novas startups de tecnologia de reprodução assistida está atraindo investidores de renome, como Peter Thiel e Steve Jurvetson, alimentando um mercado global de serviços de fertilidade, cujos investimentos em pesquisa atingirão mais de 78 bilhões de dólares até 2025. A Genomic Prediction é uma das primeiras empresas a oferecer o PGTP, um novo tipo controverso de teste genético que permite aos pais que fazem fertilização in vitro selecionar os melhores embriões disponíveis com base em uma variedade de fatores de risco poligênicos. Os maiores empresários da tecnologia estão preocupados com o seu legado há anos. Na década de 2010, a ideia da longevidade varreu o Vale do Silício e gente como Jeff Bezos, Sergey Brin e Larry Lison despejaram bilhões de dólares em empresas de biotecnologia para ajudá-los a desafiar a morte. A pesquisa anti-envelhecimento teve algum sucesso contra doenças específicas, mas até mesmo os bilionários continuam envelhecendo. Então, alguns deles estão se voltando para a segunda opção, sua progene. As conversas entre eles, frequentemente, abordam três tópicos. O primeiro, transumanismo, fundir as capacidades humanas e mecânicas para criar seres superiores. Segundo, longo prazo, uma filosofia que argumenta que o verdadeiro custo da extinção humana não seja a morte de bilhões de pessoas hoje, mas sim a perda preventiva de trilhões de pessoas que ainda nem nasceram. E terceiro, o altruísmo efetivo, ou EA na sigla em inglês, um sistema filantrópico focado em impedir que a inteligência artificial elimine a população humana. O que todos esses movimentos têm em comum é a fixação no futuro, e à medida que esse futuro começa a parecer cada vez mais apocalíptico para as pessoas mais ricas do mundo, a ideia de pronatalismo soa até mesmo heróica. Na ideia deles, se a humanidade está à beira do abismo e só eles podem nos salvar, então eles têm a missão de se multiplicar o máximo possível. Elon Musk, pai de 10 filhos conhecidos com 3 mulheres diferentes, é o pronatalista mais famoso do mundo da tecnologia. Ele tem falado abertamente sobre a sua obsessão por Gengis Khan, o governante mongol do século XIII, cujo DNA ainda pode ser encontrado em parte significativa da população humana. Para alguns bilionários, uma solução seria clonar ou otimizar geneticamente um pequeno subconjunto da população para ter habilidades de pesquisa no nível de Einstein para compensar a queda da população. Crianças de famílias ricas sempre desfrutaram de vantagens, desde saúde e nutrição de alta qualidade, até educação cara e atividades extracurriculares. Agora, alguns temem que as tecnologias de testes genéticos darão aos ultra-ricos mais vantagens antes mesmo de saírem do útero. A empresa francesa Pragma Mobility está desenvolvendo a Alfa, uma bicicleta que, de acordo com a produtora, disponibiliza cerca de 3 vezes mais a autonomia média de uma bicicleta elétrica, sem contar o fato de não ter que esperar horas carregando. A novidade acabou de chegar ao mercado como o modelo Alfa New, que visualmente parece uma bicicleta elétrica, mas é equipado com uma célula de hidrogênio no lugar de uma bateria. De acordo com a empresa francesa, o veículo pode ser reabastecido em menos de 2 minutos. A bicicleta movida a hidrogênio é impulsionada por um motor elétrico de 250 watts. A velocidade máxima, por sua vez, é limitada a 25 km por hora para suprir os requisitos de bicicletas elétricas na Europa. Quanto à fonte de energia, sua pequena célula de combustível de hidrogênio disponibiliza um alcance estimado de até 150 km. No lançamento, a Alfa News tem um preço de 5.690 euros, pouco mais de 31 mil reais na cotação atual. O hidrogênio é o elemento químico mais abundante em todo o universo, e a sua relação com a indústria já vem há um bom tempo. Este gás foi utilizado como combustível desde o começo do século XIX em carros, aeronaves e dirigíveis. Mas é claro que, para a população geral, aderir a essa forma de veículo que usa hidrogênio depende muito de uma quantidade maior dos postos desse combustível. Desta forma, pode ser sim uma nova tendência no velho continente com o avanço e mais estações de reabastecimento. Um chatbot da OpenA tem a pretensão de substituir o Google e alguns trabalhadores humanos no futuro. O chat GPT usa uma inteligência artificial com toques de aprendizado de máquina para acumular conhecimento a ponto de se tornar imbatível em tudo o que faz. Lançado no final de novembro, essa inteligência artificial tem chamado a atenção da web pela capacidade de responder a questionamentos com muita precisão. Segundo os desenvolvedores, a inteligência artificial consegue escrever códigos de programação, redigir ensaios complexos, apresentar ideias inovadoras de marketing e muitas outras aplicações. Se isso se concretizar, o robô de conversas poderia mostrar resultados ainda mais precisos que os mecanismos de busca atuais. Vários testes têm sido feitos com essa inteligência artificial nos últimos dias para provar a sua utilidade. O jornal The London Times, por exemplo, questionou sobre a dosagem máxima de vitamina D que alguém deve tomar por dia. E segundo o jornal, o Google indicou um site de saúde como resposta. Já o chat GPT teria elaborado um texto completo falando sobre isso. Em outra situação, um usuário do Twitter pediu ao chatbot que fizesse um rap sobre a superioridade dos carros elétricos no estilo de um famoso rapper americano. O resultado pareceu mesmo com a letra do rapper em questão, famoso pelas críticas sociais. Em tradução livre foi algo como Olhe para aquele carro movido a combustível fóssil, cuspindo fumaça como um charuto enquanto eu estou andando em meu EV, limpo e silencioso como um ninja, sem necessidade de gasolina, sem mais idas à bomba. Eu economizo algum dinheiro e ainda ajudo o planeta. O programador que criou o Gmail, Paul Bucket, chegou a twittar que a tecnologia é tão impressionante que poderia deixar o Google obsoleto em apenas um ou dois anos à frente. Em vez de guiar as pessoas para sites com respostas ou apresentá-las diretamente como faz o buscador hoje, o chat GPT daria a resposta direta para as dúvidas. Ainda que seja uma solução incrível da OpenA, o chat GPT é somente uma máquina sujeita a falhas, preconceitos e outros problemas. Ao ser questionada sobre a opinião acerca dos humanos, a inteligência artificial disse que todos são egoístas e merecem ser exterminados. A empresa canadense Daymak criou uma versão de moto elétrica, no mínimo, diferente. Uma espécie de híbrido de motocicleta com moto de neve. A ideia do modelo é oferecer mais possibilidades de uso para os proprietários, especialmente em regiões do país que passam meses cobertas de neve. Chamada de Daymak Combat, o veículo multifuncional é off-road e além das duas rodas tradicionais, vem com esquís que podem ser acoplados para continuar andando no inverno. Voltada apenas para rodar em terrenos privados, a novidade não pode ser legalizada para andar nas ruas por conta da potência. O seu motor elétrico gera perto de 14.000 watts de força máxima. O motor é alimentado por uma bateria de 4,8 kWh que oferece uma autonomia modesta de 80 km. Já a velocidade máxima é limitada a 70 km por hora por segurança e para não acabar com a carga mais rápido. O preço do veículo é bem alto. As 100 primeiras unidades de um modelo básico chegam a 14.000 dólares, algo em torno de 74.000 reais em conversão direta. As entregas estão marcadas para junho de 2023. Engenheiros do aclamado MIT desenvolveram células solares de tecido ultra leve que pode transformar qualquer superfície em uma fonte de energia de forma fácil e rápida. Tais células solares são duráveis, flexíveis e muito mais finas que um fio de cabelo humano. Elas são coladas a um tecido forte e leve, o que facilita a instalação em superfícies fixas. Assim, é possível fornecer energia em movimento, como um tecido de energia vestível ou transplantar e implantar rapidamente em locais remotos, por exemplo, para assistência em emergências. As células têm um centésimo do peso dos painéis solares convencionais, geram 18 vezes mais energia por quilo e são feitas de tintas semicondutoras usando processos de impressão que podem ser dimensionados no futuro para a fabricação em grandes áreas. Por serem muito finas e leves, essas células solares podem ser laminadas em muitas superfícies diferentes. Por exemplo, elas podem ser integradas às velas de um barco para fornecer energia no mar. Podem ser aderidas a tendas e lonas que estão implantadas em operações de recuperação de desastres ou aplicados nas asas de drones para estender o seu alcance de voo. Essa nova tecnologia solar leve pode ser facilmente integrada em ambientes construídos com necessidades mínimas de instalação. Para produzir essas células solares, os engenheiros usaram nanomateriais na forma de tintas eletrônicas imprimíveis. Eles revestem a estrutura da célula solar usando um revestidor de matriz de fenda que deposita camadas de materiais eletrônicos em um substrato liberável preparado com apenas 3 microns de espessura. Usando a serigrafia, técnica semelhante a como desenhos são adicionados às camisetas, um eletrodo é depositado na estrutura para completar o módulo solar. Assim, é possível retirar o módulo impresso, que tem cerca de 15 microns de espessura, do substrato plástico formando um dispositivo solar ultra leve. Mas esses módulos solares finos e autônomos são difíceis de manusear e podem rasgar facilmente, o que os torna difíceis de implantar. Para resolver esse desafio, a equipe do MIT procurou o substrato leve, flexível e de alta resistência ao qual pudessem aderir as células solares. Eles identificaram os tecidos como a solução ideal, pois fornecem resiliência mecânica e flexibilidade com pouco peso adicional. Isso forma uma estrutura solar ultra leve e mecanicamente robusta. Uma empresa de robótica japonesa criou robôs para analisar e higienizar o sistema de drenagem do país em meio a uma escassez de mão de obra humana por lá. O SPD-1, como é chamado o robô com aparência de aranha e que funciona em sincronia com vários outros robôs, é considerada uma solução eficiente para a escassez crônica de mão de obra e trabalho de inspeção de esgoto. Isso de acordo com a T-Musk, uma empresa de soluções robóticas. E hoje Kawakubo, CEO da T-Musk, diz que a vida útil dos canos de esgoto por lá é de 50 anos e há muitos canos de esgoto chegando ao fim desta vida útil. E o número de tubulações de esgoto que não foram inspecionadas está aumentando. O dispositivo, que atualmente tem dimensões de 21 por 25 centímetros e pesa aproximadamente 3,5 kg, foi projetado para passar produtos pequenos demais para serem explorados por humanos. Uma conexão que vai do robô ao seu operador humano usando um joystick, permite alimentação remota e controle do bote. Vídeo ao vivo da câmera integrada do SPD-1 é transmitido e o usuário pode deslocar e inclinar em sua tela sensível ao toque, em vez de deslocar e inclinar fisicamente a câmera real. O robô emprega sensores e holofotes de LED, que foram apelidados de olhos de aranha. Estes são responsáveis por escanear os seus arredores. De acordo com a empresa, enquanto o SPD-1 pode ser usado apenas para inspeções, robôs fisicamente ligados uns aos outros por um cabo operam como uma equipe, superando vários desafios. Em sincronia, o primeiro robô exploraria o cano, o segundo localizaria as partes que precisam de conserto e o terceiro faria o conserto com um braço robótico contendo uma ferramenta. Após uma demonstração de local de pesquisa de canos de esgoto, a Temansky agora pretende anunciar a disponibilidade comercial do produto. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem duas novas sugestões e mais uma sugestão de um novo canal que acabamos de criar. Se puder, clica nele, assista ao vídeo, se inscreva no novo canal, que isso nos ajuda demais. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo!